Um casal de modernos marcianos por inveja na luz dos meus valores Inventou de gerar três cantadores pra acabar com meu nome em poucos anos Do projeto surgiram três enganos, o primeiro não pôde acontecer O segundo gerou-se sem nascer e o terceiro nasceu mas foi doente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Pesquisando cheguei à conclusão, meu espírito de luta é de uma fera Corto mais do que unha de pantera, minha força supera, tu é um Contra a vítima que cai na minha mão, eu não sou cascavel, mas sem morder Mas tá, isso eu não sou, mas sem bater, se você tiver dúvida, me enfrente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Uma vez eu bati num poetaço que rodou duas horas e não só canto Fez careta e perrou e subiu tanto que escondeu-se do peso do meu braço Doze anos voou pelo espaço, bem depois resolveu aparecer Mas aí não deu mais pra conhecer, se esse troço era bicho ou era gente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer O meu nível na arte é cem por cento, ninguém pode mentir, minha grandeza Eu sou mestre cantando a natureza, muito mais e se for conhecimento Repentista pra ter o meu talento, no sertão vai custar aparecer Se você replantar não vai nascer, falta chuva, cupim, come a semente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Se o primeiro caiu de corpo aberto, o segundo e terceiro se perderam Se o quarto e o quinto não correram, já o sexto correu, mas não sou belo Se o cego tentou, mas não deu certo, o oitavo fez plano pra perder Foi fazer um repente sem saber, terminou, foi morrendo de repente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Minha marca já é reconhecida, conheci nota 10 no meu trabalho Meu repente não tem um ponto falho, só parece uma história corrigida Tem poeta tão leigo que duvida, que não sou vencedor, mas quero ser Qualquer um que pensar em me vencer, leia mais, veja o mundo E abra a mente cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Eu além de ser férias no repente, faço o mar ficar doce, manso e raso Faço a lua nascer pelo ocaso e uma estrela se pôr pelo nascente Se acaso eu pisar numa serpente, revoltada se a mesma me morder Ao invés de escapar e eu morrer, eu escapo e quem morre é a serpente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Pra topar o terror rio-grandense, Zé Viola talvez que não aceite Moacito e Ganão, Valdir e Jeite, se Geraldo souber talvez dispense Vila Nova sabendo que não vence, chega a carta ele abre e não quer ler Louro branco com medo de perder, a desculpa é não vou Porque sou crente e cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Eu cantando já dei um empurrão, num poeta da filha dos heróis Ele foi conversar, não teve voz, procurou enxergar, faltou visão Quando quis me bater, perdeu a mão, aleijou no momento de correr Engasgou-se na hora de comer, quando foi mastigar não tinha dente Cantador pra cantar na minha frente, Deus não faz, nunca fez, nem vai fazer Mas o que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz Mas o que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz Eu já fui conselheiro de Saddam, do Iraque acabei toda a questão Me mudei para o Afeganistão, fiz a raça, dali fica cristão Acabei o regime talibão, destruí todo o pó chamado Antraz Em Cabu tinha guerra e eu levei paz Mas o que é que me falta fazer mais, mas o que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz Não temi o tamanho de Golias, enfrentei os leões com Daniel Conversei com Maria e Isabel, assisti a mudez de Zacarias Decorei as palavras do Messias, que no monte pregava a Santa Paz Ouvi todas as frases divinais, proferidas por Cristo Salvador Me tornei mensageiro do Senhor, o que é que me falta fazer mais, mas o que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz Para o mundo de Deus estou vivendo, na escada do bem eu me seguro Eu não bebo, não farro, nem censuro, não odeio, não brigo, não ofendo As lições da maldade não aprendo, rezo e canto os louvores divinais Amo ao próximo, perdoa os meus rivais, dou esmola aos carentes e sempre ajudo Para ver se me salvo eu já fiz tudo, e o que é que me falta fazer mais, mas o que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz Sempre fui um discípulo de Jesus, sem faltar um minuto em sua série Onde existe tristeza eu levo a fé, se alguém vive na treva eu mostro a luz Para Deus que morreu por nós na cruz, quando eu peço uma ajuda ele me traz De ferir um irmão, não sou capaz, nem vejo riquezas de ninguém Sou devoto, amo o próximo e faço bem, o que é que me falta fazer mais, mas o que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz Arafá aprendeu minha doutrina, sempre falo com ele quando posso Disse a ele o seu Deus não é o nosso, quem é filho de Deus não assassina Fim Charon perdoar a Palestina, Israel recolher seus acenais, dividir os terrenos principais Cada povo eu votei no seu distrito, pus um ponto final nesse conflito, e o que é que me falta fazer mais, mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Só me sinto feliz a cada instante, ajudando os mais fracos do que eu Sou amigo do rico e do prebeu, vejo o quanto o perdão é importante Por saber respeitar meu semelhante, é que um gesto de amor me satisfaz Precisando de apoio eu vou atrás, mas ao vício das drogas digo não Cumpro assim meu dever de cidadão, cumpro assim meu dever de cidadão E o que é que me falta fazer mais, mas o que é que me falta fazer mais, se o que eu fiz até hoje ninguém faz 3 de junho o Brasil faz a estreia, na mais bela das copas mundiais Que este ano será em dois locais, é na terra, nipônica e na Coreia Eu falei Filipão, mude de ideia, ouça a rádio e TV, leia os jornais De ouvir meu conselho foi capaz, convenci conversando Filipão Fiz Romário voltar pra seleção, e o que é que me falta fazer mais, mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Fiz da minha viola uma conquista, no Brasil divulgando os meus valores Destaquei-me entre os grandes cantadores, meu país me conhece como artista Sou além de poeta repentista, premiado em diversos festivais Um maestro nas notas musicais, e o eterno romântico das canções Grande exemplo pra muitas gerações, e o que é que me falta fazer mais, mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz, mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz, mas o que é que me falta fazer mais Se o que eu fiz até hoje ninguém faz Troque a frieza da carne pelo fogo do altar Pregue o evangelho a todo, louve a Deus onde chegar Dê lugar a Deus na terra, pra no céu ter seu lugar Quem for crente pode orar, quem não for levante a mão Aceitando Jesus Cristo, evite a condenação De ganhar o mundo inteiro, pra perder a salvação Adore Deus de Abraão, fiel e obediente Leia a Bíblia e se prepare pra trocar com Deus na frente As ilusões passageiras na salvação permanente Seja humilde e consciente, entregue a Deus seu destino Plante a glória, acolha a paz, auxilie o peregrino Perdoa a todos e tenha de Deus o perdão divino Valorize o pequenino, respeite povos e leis Comum que o pão da verdade siga sem perder a vez E apaga todas as manchas que a mão do pecado fez Não dê apoio a nudez e nem a coberta e a chacina Troque os prazeres carnais e desta vida que termina No galardão glorioso da permanência divina Busque oração e doutrina com a face arrependida Vá na paz e siga com Deus, salvando a guerra perdida Descendo a segunda morte e ganhando a segunda vida Respeite a mulher querida Respeite a mulher querida, viúves e orfandade Batalhe com três escudos, fé, amor e cainade Plante a salvação na terra, colha na eternidade Busque a safra da verdade, cave a cova e plante o grão Zele a planta, molhe a terra, corte o mato e limpe o chão Queime o joão e guarde o trigo Torre a massa e parta o pão Parta o pão com seu irmão Sem receber um torrezo Não faça o sofrido triste Nem deixe o faminto a esmo Ame a Deus mais do que tudo E ao próximo como a si mesmo Sei que nessa vida tudo continua Nunca falta água no nosso oceano Areia no rio, praga no cigano Quintura no sol, frieza na lua Fome no sertão, político na rua A nossa esperança vai continuar Mas tem quatro coisas que tem que acabar A boca com o malalho do bucho, com a meba Mulher sem vergonha e repentista peba Nos dez de galope na beira do mar No piso que sou qualquer decoreba Eu sou consciente em tudo que digo Se você vier, discute comigo Saiba que poeta nem num me ceba Meu verão é forte Secou sua greba Eu tenho poderes pra lhe dominar Tem quatro fatores pra se registrar Eu pela verdade Vou ser contra a lei Sendo meu vassalo Eu sendo seu rei No ideia de galope na beira do mar Além dessas quatro coisas que falei Tem mais outras coisas que se acabarão Falha na justiça, seca no sertão Crença na política, descrença na lei Medo da verdade, impero no rei Guerra nos presídios vai se exterminar Mas com quatro coisas vou continuar As flores do campo, cheiro silvestre Você aprendendo E eu sendo seu mestre Nos dez de galope na beira do mar Eu sou a razão da força terrestre Esse meu talento merece respeito Muitos me perguntam Por que não aceito Que um autodidata ensine um semestre A não ser que ele estude Se adestre Mas o seu currículo não dá pra passar Tem mais quatro coisas pra lhe chatear Você derrotado, eu ser campeão Eu chegando às luzes, você já no chão Lutando galope na beira do mar Sei que outras coisas também sumirão Como por exemplo a música enlatada A pena de morte já está descartada A fé na política virou gozação Mas outras verdades sobreviverão Como por exemplo a luz do luar Tem mais quatro coisas pra Deus conservar Gelo por ser frio E o fogo por ser quente Você por ser mole E eu por ser valente Nos dez de galope na beira do mar Eu sempre lhe achei muito incoerente Toda vez que canta quer ser vencedor Como se quisesse ser um cantador Que ninguém pudesse cruzar seu batente Mas fique sabendo que eu sou competente Vim pra mim de força disposto a ganhar Tem mais quatro coisas pro povo sacar Meu verso subir, seu verso descer Seu nome cair, meu nome crescer Nos dez de galope na beira do mar Sei que existe coisas que Deus não quer ver Mulheres traindo, homens guerreando Converno mentindo, loucos governando Casal separado, criança sofrer Mesa sem comida, sertão sem chover Gente que tem palavra que diz pra negar Porém quatro coisas Deus gosta de olhar Tem mais quatro coisas que quero deixar Vim pra mim de força Seu nome cair, meu nome cair, meu nome cair Seu nome cair, meu nome cair, meu nome cair Seu nome cair, meu nome cair, meu nome cair Hoje aqui não tem ovo de colombo Que chame atenção ao desinformado Todos os meus ditos são bem aplicados Que eu não escorreto, não viro nem tombo Não compro fiado pra não deixar rombo Só entro no jogo se for pra ganhar Tem mais quatro coisas que quero deixar Peixe no chiqui, touro no morão Peba no buraco, você no cambão Nos dez de galopos na beira do mar Todo cê merece admiração O galo que canta, o pinto que pia O sapo que pula, o gato que mia O peba que cava buraco no chão Quer ver boniteza, olhe no pavão Nas flores do campo, jardim ou pomar Tem mais quatro coisas que se admirar O sol bom de ilume, o bambão de areia O bom de repente, você bom de pê Nos dez de galopos na beira do mar Minha língua é solta, fala e não bambeia Vejo, cê já conhece meu potencial Sou cobra criada, sou fenomenal Cantando comigo, você sabe Há bem pouco tempo A briga foi feia Paz entre nós dois nunca vai reinar O certo é que quando nós vamos cantar Que seja na paz ou seja na guerra Eu levo a melhor, mas você se ferra No inter de galopos na beira do mar Todo ser que vive na face da terra Trouxe a sua origem nos seus ancestrais Seja os cogumelos, seja os animais Dos peixes do rio às flores da serra A mãe natureza não falha nem erra Do bolinho ao feio faz multiplicar Tem mais duas coisas boas de se olhar O macaco prega e o pombo correio Eu sinto bonito você sendo feio Nos dez de galopos na beira do mar Se vê que não pode, saia desse meio Que os bons cantadores não lhe dão cartaz Não querem pra frente sem olhar pra trás Ou cortar caminho sem fazer rodeio Hoje no seu lombo eu dei um passeio Pra você saber que eu sei castigar Estou sempre atento, pronto pra lutar Na guerra do verso o bom é vencer Quem entra é sujeito, ganhar ou perder Nos dez de galopos na beira do mar Quem eu amei não me quis Quem me quis eu não amei Quem me olhou não olhei Olhei quem não me olhou Prezei quem não me prezou Quem me prezou não prezei Quem me amou eu deixei Quem eu amei me deixou Da firmeza em falsidade Essa é meia mal somente Querer quem não quer a gente É eu que a gente tem Se hoje estou sem ninguém Eu mesmo fui o culpado Quem ama sem ser amado Não pode sair se bem Não pode sair se bem Descanso na minha vida Descanso na minha vida Só terei depois da morte Ainda não tive sorte Com promessas de mulher Se toque lá quem quiser Mas meu viver é um drama Tô desprezo a quem me ama Pra querer quem não me quer Na minha boca Com sede na boca Que Deus fez nela Aquela boquinha bela Beijando a boca de alguém Eu sozinho sem ninguém Sem conhecer meu lugar Podendo querer beijar Quem quis me beijar também Amando sem ser amado Se saia lá quem puder Querer quem nunca me quer Perdi os planos que fiz Eu só nunca fui feliz Porque a sorte troquei Quem me quis eu não amei Quem eu amei não me quis Eu só nunca fui feliz Eu só nunca fui feliz Porque a sorte troquei Quem me quis eu não amei Quem eu amei não me quis Eu só nunca fui feliz Eu só nunca fui feliz Chegou ao cúmulo do gráfico O CPI do narcotráfico Mexeu com toda nação Disseram ladrão barão Agora vai ser punido Soltaram quem foi detido Só foi zoada e lambança Por falta de segurança Muita gente tem morrido Muita gente tem morrido Tudo quanto é quadrilheiro Sequestra, assalto e timida A segurança falida Deixa o povo em desespero O Brasil só tem dinheiro O Brasil só tem dinheiro Para banqueiro falido Que roube e sai escondido Para Itália ou pra França Por falta de segurança Muita gente tem morrido Legislação superada O povo assistindo mudo Quadrilhas mandando em tudo A lei sem mandar em nada A polícia desarmada A R15 tem sido Armamento preferido Do time que faz matança Por falta de segurança Muita gente tem morrido Que é o direito penal Coibir a violência Mas vem a lei da prudência Por ordem judicial Conhece o policial Se for punir É punido Se a lei protege o bandido A impunidade avança Por falta de segurança Muita gente tem morrido O que mais causa revolta Quem é leigo Não entende De um lado a polícia prende Do outro a justiça solta E esse bando Quando volta Volta mais enfurecido Ai de quem foi escolhido Pra o bando fazer vingança Por falta de segurança Muita gente tem morrido Pra os nossos policiais E militares e civis Pra os nossos policiais Abre as corpos e sursis E vem pelos trampos legais Mas com essas leis penais O cúmplice é protegido Desse poder distorcido Tem que haver uma mudança Por falta de segurança Por falta de segurança Muita gente tem morrido Ladrão mata um cidadão E ninguém tem se informado Quantos filhos do finado Ficam sem pai e sem pão Vão é saber se o ladrão Foi machucado ou ferido E os filhos do falecido Ficam órfãos de esperança Por falta de segurança Muita gente tem morrido Peça ao chefe da nação Que tem o maior poder Para cumprir com o dever De dar nossa proteção E ele não tem razão Se ficar aborrecido Que quem promete um pedido Está sujeito a cobrança Por falta de segurança Muita gente tem morrido Meu Brasil, calha a pistola Faça um plano, contribua Tire as crianças da rua Ajude a quem cheira e cola Derruba pão e escola Encontre quem está perdido Todo ser bem acolhido Recupera a confiança Por falta de segurança Muita gente tem morrido É a gente tem morrido É a gente tem morrido Eu moro lá na praia de Iracema Um ranchinho de um sistema que ninguém tem outro igual A muralha toda escancarada Dois coqueiros são a calçada do meu rancho original São de tábuas o assoalho e as paredes Uma cama e duas redes aonde eu vivo também Uma cabocla velha, magra, preta e pobre Mas se uma alma tão nobre Eu não troco a dor de ninguém São de tábuas o assoalho e as paredes Uma cama e duas redes aonde eu vivo também Uma cabocla velha, magra, preta e pobre Mas se uma alma tão nobre Eu não troco a dor de ninguém De manhã cedo eu ainda estou deitado Ela com todo cuidado me embrulha e vem fazer Um cafezinho gostosinho Que coisa louca Água pra banhar a boca no meu leito vem trazer Às sete horas me levando e acompanho Já tenho água para o banho Que me acabou pra trás E para quem nasceu pobre Do meu jeito Com água e café no leito Já está feliz demais Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar A glória de Deus passeia Quando o Senhor canta Sua afeição é de santa Sua voz é de sereia Tem brilho de lua cheia Tem o mistério do mar E perfume do pomar Depois da chuva caída Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Eu tenho uma namorada Do corpo de violão É bonita de feição Tem a pele bronzeada Ela é meiga e educada Sabe escrever e contar Conjugando o verbo amar É toda sob medida Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Ela se apaixonou Eu me apaixonei também Eu convidando ela vem Ela convidando eu vou Tudo que perdo eu lhe dou Tudo ela tá sem negar Seja na sala do lar Ou lá no quarto escondida Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Essa verdadeira dama Tem o hálito perfumado Ela estando do meu lado Da vida nada reclama É quem forra a minha cama Prepara o almoço e jantar Nem é preciso falar O que rola na dormida Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Eu convido minha amada Pra chope, petiçaria Curto, leilão, cantoria Missa, forró dilatada Marmo, leigo, vaquejada E ela pra me agradar Não convida pra rezar Mas pra um hotel me convida Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Ela é quem minha carinha É quem me beija e me abraça Minha coxa, minha massa Me leva pra camarinha Dorme toda peladinha Na cama do nosso lar Mas sendo no outro lugar Ela só dorme vestida Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Ela se perfuma e sai Passando cheque sem fundo Namora com vagabundo Arranja filho sem pai Dança, fuma, bebe e cai Eu posso não ir buscar Mas se o macho me deixar Eu pago a vinda e a ida Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Baltazar, amigo meu Lhe chamou de infiel Diz que lhe viu num motel Com um conhecido seu Quando a notícia me deu Eu disse, seu Baltazar Eu sou capaz de jurar Que era outra parecida Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Ela sempre me desmaia Com cada traje que muda De vestido, de bermuda Traje de esporte, de praia De calça e de mini saia Camisó de deitar Quer ver ela me matar Fique na cama de espida Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Ela é dama do meu jogo Rainha da mini saia É o maior tchau na praia Eu digo e não peço a pouco Por ela eu entro no fogo Sem medo de me queimar E depois eu confiar Falta a história perdida Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Só deixo a minha querida Quando o mundo se acabar Eu lhe amo toda a vida Quem quiser pode falar Feliz espaço imenso Os borbuletas sobem, descem Desfiram, cantem, descem Apanando como letos Nem mesmo o jardim suspenso E de Nabucodonosor Expo não tenta esplendor Nem se não tenta beleza São coisas da natureza Feitas pelo criador O João de Barro O João de Barro engenheiro Preguiça não tem um trigo Carrega barro no pico Faz o seu prédio ligeiro Ele mesmo é o pedreiro Operário e construtor Não paga trabalhador Constrói e não tem despesa São coisas da natureza Feitas pelo criador Arranquei é rapadeira Divina e chama chuva Tem a pele como luva Pegajosa é como ceira Não conhece geladeira Gelo e refrigerador Mas por estranho fato Seu corpo só tem frieza São coisas da natureza Feitas pelo criador A natureza é completa Fez o pato pra ser rouco Fez o tejo pra ser louco O carão pra ser profeta Caboré pra ser pateta O sapo pra ser cantor Pra ser leve O beija-flor Pavão pra ter boniteza São coisas da natureza Feitas pelo criador Uma galinha se abarra Pra com as asas cobrir Seu pinto quem quer sair Ela segura na marra Pra defendê-lo da garra Do gavi é o matador Mesmo com medo e pavor Pai do filhote a defesa São coisas da natureza Feitas pelo criador Dentro do mato fechado A aranha assim que acorda Faz a rede e tece Borda sem ter curso de bordado Naquele grande entrançado De linha de bela cor Vai seja pra onde for Se engancha e não fica presa São coisas da natureza Feitas pelo criador Tem a natureza usado Seu pincel de forma franca Fez a garça pra ser branca Papagaio esverdeado Fez o capote pintado Fez o sofreu tricolor Pintou o lupo da cor Cor do luto Cor da tristeza São coisas da natureza Feitas pelo criador Do vagalume a luz chique Que hora é branca e hora é rubra Não tem doutor que descubra Nem ciência que explique Nem que o dia inteiro fique Apagado o refletor Na hora do sol se pôr De novo a luz fica acesa São coisas da natureza Feitas pelo criador Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Os passarinhos são maestros Da floresta Que cantam fazendo festa Pra natureza acordar Mas eu aviso ao passarinho inocente Por aí tem muita gente Querendo lhe assassinar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar As nossas aves ao invés de protegidas Estão sendo perseguidas Por quem gosta de matar As que são presas na gaiola da maldade Sonham com a liberdade Sem direito de cantar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar O sertanejo sempre acorda muito cedo Para ouvir o passareto Na hora de gojear Este trinato traduz um som tão bonito Que deixa o ritmo erudito Transformado em popular Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Tem muita gente com uma arma na mão Querendo fazer traição Há quem gosta de voar É uma prática da criatura funesta E buscar pela floresta Pensando em atraiçoar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Eu peço aos domos de viveiros e gaiolas Abram suas potinhosas Para o pássaro se libertar Vamos cobrar o empenho do imbama Que a floresta não reclama Porque não sabe falar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Vamos dar fim a tudo que é baladeira Espingada, só cadeira Vai ter que se aposentar Para a boca, o badóquio, o alçapão Pedimos a extinção E aí ninguém discordar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Conheço todos os pássaros da nossa terra O pin de capal não erra Na hora de beliscar A passarada quando fabrica seus ninhos Forra a cama com espinhos Sem medo de se furar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Tem um vem vendo Os arvoreiros sombrios Que soltam seus aços rios Quando alguém dá pra chegar O João de Barro É o maior arquiteto O carão é analfabeto Mas sabe profetizar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar O soltam pesca O soltam pesca Sabiá come pimenta Coruja e agorenta Seu canto é de arrepiar O papagaio Pê a pênis verdeada A língua é muito enrolada Mas lhe permite falar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Eu louvo a essas criaturas voadoras Porque não são malfeitoras Vivem da terra pra o ar Só causam dano ao fruto Que tem simete Porque todo ser vivente Precisa se alimentar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Voa sabia do galho da laranjeira Que a pedra da baladeira Vem zoando pelo ar Foi embora de lá contra a vontade Sequestrado por minha precisão Quando olhava pra trás Meu coração me pedia Não vá por caridade Não vá por caridade 10% foi minha vaidade Com mais 20 de coisas que sonhei 30 foram os desgostos que passei Os 40 não sei até agora Quando a seca chegou Eu fui embora Do sertão que nasci e me criei Quando eu vi perecer Quando eu vi perecer da minha horta O açude sem água na parede Um garrote com fome Outro com sede Uma vaca doente e outra morta Eu falei vou partir por essa porta E se o inverno voltar retornarei E se a seca render não voltarei Que no chão sem ter água ninguém mora Quando a seca chegou Eu fui embora Do sertão que nasci e me criei Quando a seca expulsou-me do encanto Meu pranto jorrou naquele dia E na ausência do lenço eu prosseguia Com as costas das mãos sacando o pranto Mesmo contra a vontade Eu andei tanto Prometi de voltar Mas não voltei Mãe espere por mim que voltarei Quem é viva aparece qualquer hora Quando a seca chegou Eu fui embora Do sertão que nasci e me criei Quando o sol chama os cor-minha esperança Sem dinheiro trabalho parte pão Sem ter água no nosso cacimbão Que lavasse uma blusa de criança Despedi-me de toda a vizinhança Todo mundo chorou quando eu falei Fui olhar para o céu também chorei E se o céu não chorar o povo chora Quando a seca chegou Eu fui embora Do sertão que nasci e me criei A bagagem que trouxe era menor Do que outras que muita gente traz E o meu matulão só pesou mais E quando tinha bebido o meu suor Eu tentei desistir Ficou pior No impacto da dor eu só lucei Uma voz cavernosa eu escutei Cantador faz chorar Mas também chora Quando a seca chegou Eu fui embora Do sertão que nasci e me criei Veio o tempo de vegetar e despido E os outros murchos com folhas amarelas Cabras feias, ovelhas, magricelas Todos fracos, tombão de bois caídos Moradores famintos e sofridos Fazendeiro dizendo eu alisei E o vaqueiro dizendo eu trabalhei Mas não vi um real até agora Quando a seca chegou Eu fui embora Do sertão que nasci e me criei Vendo a terra rachada Mata nua Exibindo garranchos e espinhos Nevoeiros formando carneirinhos Toda noite no céu perto da lua Carro pipa passando em mim na rua Ritmo e despalhando que juntei Eu não posso negar que me assombrei Sem destino saí de mundo afora Quando a seca chegou Eu fui embora Do sertão que nasci e me criei Quando a seca tremenda fez chegada Meu vaqueiro partiu pro evangelho Meu cavalo troquei num carro velho Meu rebanho vendi por quase nada A fazenda deixei abandonada Arrumei minha mala e viajei Com dois anos voltei só encontrei Um rabicho, um estripo e uma espora Quando a seca chegou eu fui embora Do sertão que nasci e me criei 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 Eu não consigo esquecer a minha choça Minha gente, a minha roça Onde um dia eu fui criança Hoje está sendo o lugar que eu fui criado Um retrato eternizado na moldura da lembrança Esta saudade que carrego não tem fim Estas lembranças ainda estão dentro de mim São tantas coisas que eu trago da infância Hoje só resta a distância E uma alma angustiada Sinto meu peito como uma terra invadida Onde a saudade atrevida Tomou posse e fez morada Esta saudade que carrego não tem fim Estas lembranças ainda estão dentro de mim A baladeira eu realejo a minha bola Os colegas da escola Eu não sei mais onde estão E aquele beijo da primeira namorada E aquele beijo da primeira namorada Eu tremendo ela ganhada Hoje é só recordação Esta saudade que carrego não tem fim Estas lembranças ainda estão dentro de mim Aquele sino que tocava ave maria Quando terminava o dia E o sol descambava a serra A noite vinha, a lua cheia, o céu brilhando Deus ouvindo e eu cantando A canção da minha terra Esta saudade que carrego não tem fim Essas lembranças ainda estão dentro de mim Esta saudade que carrego não tem fim Essas lembranças ainda estão dentro de mim Esta saudade que carrego não tem fim Estas lembranças ainda estão dentro de mim Esta saudade que carrego não tem fim Estas lembranças ainda estão dentro de mim Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Eu fico ao cair da tarde Na terra do jangadeiro Vendo esse herói brasileiro Que não cansa de remar Olhando a onda quebrar Sobre a água esveneada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Às seis horas toca o sino Numa prece como a venta Na cova azul do poente Depois do sol se enterrar Faz o crepúsculo ficar Com a cor ensanguentada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Quando é de tardezinha O vento rasga a procela A jangada estende a vela Pra o pescador regressar Pra noite se aproximar Morre a tarde, ensolarada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar É contagiante o sopro Que o vento praiano traz Puxicha nos coqueirais Num leve balbuciar Deixando em todo lugar A praia aromatizada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia Vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar O jangadeiro passeia por entre vendas e mastro É guiado pelos astros para ir ou pra voltar Só tem três pra confiar, ele deu-me a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Quando o mar está revolto, estremece e não estanca Um cordão de espuma branca fica na onda a bailar Faz desenho e faz colar na areia cristalizada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Na solidão oceânica, jangadeiro solitário De noite tem por cenário, estrela, céu e luar O corpo a se balançar nos subapos da jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Turistas do mundo inteiro, vem a nossa capital Tem bons hotéis, tem fortal, tem forró pra se dançar Praias pra se bronzear, mulher cachaça e fechada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada Nasce a lua prateada, clareando a beira-mar Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João O homem é pra trabalhar, mulher é pra zelar do prédio Médico pra passar remédio, que iam ser pra estudar Pregador para altar, pegador pra ter perdão Deus é pra dar salvação e o cão é pra dar sufoco Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Pastão é pra dar doutrina, igreja pra juntar crente Riacho pra dar enchente, água pra encher piscina Nuvem pra jorrar neblina, o céu pra ter turião Inverno pra dar trurrão e o trurrão pra dar pipoco Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João O espaço é pra ter brilho, o mundo é pra dar destino A mãe é pra ter menino, o pai é pra gerar filho A roça é pra plantar milho, alta é pra oração Corredor pra ter ronjão, lutador pra trotar soco Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João O batalhão é pra guerra, leão é pra ser bravio Congelado para frio, serrando é pra ser da serra A chuva é pra molhar terra, o sol pra fazer verão Morto é pra ir no caixão Corveiro pra ganhar pouco Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Corveiro pra dizer aneira, saber pra saber de tudo O touro é pra ser chifrudo e a vaga é pra ser leiteira O magro é pra ser caveira, o cordo é pra ser bujão Jovem pra ser ricardão, velho pra ser turminhogo Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Casal é pra se entender, empregado é pra ganhar Professor pra ensinar, aluno é pra aprender A gazela é pra correr, roçada é pra plantação Rapaz é pra ter paixão, menino é pra dar cotoco Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Sonhador pra ter projeto, bom é pra fazer justiça A calca é pra fazer caliça, cimento é pra dar concreto A telha é pra cumprir teto, trabalho pra fazer portão Tijolo é pra construção, barro pra fazer reboco Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João A noite é para ser preta, o dia é pra ser de luz O bom pra ser de Jesus, o mal pra ser do capeta Saguim pra fazer careta, peba pra cavar o chão Guabiru pra ser ladrão, macaco pra quebrar cotos Neste Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Se o Brasil de caboclo, de mãe preta e pai João Me perguntou certa jovem, como pode ser um louco Respondi contindo pouco, quando vexames se movem Duras tormentas promovem um roto sem subaldado A sorte daquele estado planeja pela miséria Fazer daquela matéria um corpo inutilizado O louco crânio sentindo, vivente de tortos planos Retrato dos desenganos, imagem de mau destino Convívio de peregrino, figura de grande peso Cofre de guardar desprezo, alto cume dos lamentos Sustentante de tormentos, estátua de menosprezo Tem louco muito que até, a gente pensa que é pouco Tem outro que nem é louco e a gente pensa que é A presença rouba a fé, o que não é se parece O que é se transparece, parece armada de troco Mesmo assim quem não é louco, tendo motivo, enlouquece Loucura da pesadelo, no sono do abandono Buscando jogar seu dono na vala do desmantelo Distúrbio de negro apelo, prisão sem data marcada Figura de cruz pesada, cópia de triste sentença Ainda tem gente que pensa que aquilo não vale nada Um louco é um penitente, um pobre, um abandonado Um feio, um esfarrapado, fraco, triste, decadente Um destronado, um doente, um vivo sem saber ser Uma vida sem viver, um corpo que não repousa Finalmente é tanta coisa que eu mesmo não sei dizer Eu conheço criatura perfeita que tem bom senso Fazendo pagode imenso do cristão que tem loucura Alma de visão escura, quem tem senso vive bem Não mande de quem não tem, moralize os modos seus Dê antes graças a Deus por não ser louco também O louco é teimoso forte, folha caída bolando Como trapo incendiando nas chamas da pouca sorte Desafiador da morte, parelha dos castigados Caminho dos humilhados, repúdio dos anarquistas Parecência de egoístas, espelhos dos bem-pensados O louco nos modos seus, dá pra se ficar pensando Que eu mesmo vive pagando mil contas que deve a Deus Sinto nos pesares meus, que aquilo é uma existência Maquinã de pertinência, pior do que quem não fala Que o louco retrata a mala de Deus guardar a penitência Louco admira a marmota, beleza não admira Se for pra tirar não tira, se for pra botar não bota Quando vê faz que não nota, se nota busca não vê Quando traz é sem poder, se puder trazer não traz Quando diz que faz não faz e quando faz é sem dizer Doente é um louco broco, o velho louco demente Menino louco inocente, teimoso é um louco pouco Beberrão é pouco louco, poeta contém mistura Casar é loucura pura, mulher comumente é louca Finalmente tem bem pouca gente pra não ter loucura